Rita Stancki viveu por 17 anos em Verona, na Itália. A pandemia a fez fazer o caminho de volta ao Brasil para fugir da doença que estava matando os italianos. Só em Bérgamo, não sei, olha, eu acho que umas 30 mil pessoas morreram que estavam levando até a Verona para enterrar. Não tinha mais lugar, era tudo caixão pelo chão, sabe? Cenas de guerra. Cenas de guerra, parecia uma guerra. De volta à sua casa em Pato Branco, a doença que a fez deixar a Itália levaria em uma semana duas das pessoas que mais amava, sua mãe e sua tia. História que conta com os olhos marejados. Foi terrível, foi muito difícil. Levou a sua mãe e sua tia com uma semana de diferença. É, minha mãe e minha tia. Mas após compartilhar esses momentos difíceis de Rita, vamos conhecer seu outro lado, da mulher batalhadora e empreendedora. Na lida doméstica, Dona Rita ganha o pão nosso de cada dia e faz com que as suas atividades possam ser conhecidas pelo mercado utilizando uma ferramenta moderna, o marketing. E foi através deste marketing que a gente ficou conhecendo a Dona Rita, que vamos apresentar para vocês agora. O banner, criado com a ajuda da filha e netos, oferece seus serviços de diarista para o mercado. Sua vida é o trabalho. E a forma criativa de apresentar-se vale o registro para um dos setores que trabalha de forma silenciosa na casa das pessoas. Eu não consigo ficar parada em casa. Eu faz três dias que eu não estava trabalhando, eu não suportava mais estar dentro de casa, sem fazer nada. A senhora tem 61 anos, mas uma força, uma vitalidade incrível. Sim, graças a bom Deus. E tenho saúde também. Deus me deu essa força de eu ter vontade de viver, de trabalhar. Segundo o aplicativo Jet Ninjas, em tempos de pandemia, as diaristas ocupam o sétimo lugar no ranking dos profissionais autônomos mais procurados pelo mercado. Estima-se que sejam hoje, no Brasil, mais de 100 milhões de trabalhadores domésticos em ação. E para se destacar neste oceano de oportunidades, temos que ser como Dona Rita, mostrar os dons ao mercado. Uma diarista pode ganhar, por dia, entre 100 e 200 reais em pato branco, dependendo do profissionalismo oferecido. E pelo depoimento da netinha de Dona Rita, ela tem talento de sobra. A vovó só quer trabalhar, a maioria das vezes. E esses que iriam que ela ficasse mais com vocês, e a vovó quer trabalhar. E a vovó chora quando não pode trabalhar, né? Então a vida dela é trabalho mesmo. É.